Música Boa noite no ar o Jornal 10 Vamos às manchetes de sempre Missão do Banco Mundial Organismo está em Cabo Verde Para avaliar setores da educação E inclusão social Ranking FIFA Cabo Verde sobe a 47 posições E reassume liderança no SPALOP Passageiros pedem Uma solução urgente Por parte da TACV Coréia do Norte ameaça afundar o Japão E reduzir os Estados Unidos da América A cinzas Brasil, Lula nega ter recebido Soborno da Odebrecht Duplo atentado no Iraque Faz pelo menos 50 mortos E 87 feridos Música 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 Indignados com esta situação Juntaram-se à porta da agência Para pedirem uma solução Pois, segundo dizem Precisam regressar urgentemente Aos seus destinos Caso contrário Irão perder o emprego Sendo que as crianças Já estão a perder dias de aulas De entre estes passageiros Estão crianças Adultos E até mesmo idosos A mim tem a passagem para a França Que não tem a vida Que está por um alguém Que está bem no terreno Para dar uma satisfação de melhor Para nós não sairmos um burro Nós não está tratando Mão limar Não está bem para estrangeiros Assim, não bem Para não ser assim Nós não pagamos a passagem Para não sair Desde dia 11 Mas está confirmado Não falaram Que eles ligavam E me põem uma mora lá fora Eles falam Não, minha senhora Não tem o número ali Não falam Então eles tomam o número Não tem o número Eles mandaram Está confirmado Duas horas Para o aeroporto Então eles chegam com a criança Não vai Chega Não tem a satisfação Não espera De cinco horas De cinco horas E não está mandando um fax Não tem ninguém Uma senhora está atendendo Coitado O telefone está chamado Ali é chefe Está só chamando Para 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 ninguém Um soldado da noite Não levado para o hotel Não está no hotel de Praia Mar Sem nua resposta É só para não deixar bilhete Lá no aeroporto Onde tudo Ele ganhou Ninguém Eu sei Não sei Que não está fazendo Não fica dentro de Cabo Verde E vira tudo bloqueado Dia 6 Para Portugal 10 e dia 6 É que tem respeito para o Leão A mim deram Uma amada Então é para o aeroporto Essa fala Se voo cancelado Que tem informação Como deve ser Essa falsa Nós vai Não te chamar Já paga E táxi Para o aeroporto 3 vezes Não te traga Na bolsa Não está bem Não está bem Não está bem Essa mesma coisa Essa fica com o número Essa outra cópia de bilhete Essa fala Não te liga Essa que te liga Boa que tem Na torna Não está bem É o vosso problema Resolvam Não tem nada a ver com isso Olha quem chega para Lisboa Que patrão Manda-lhe embora Será que o senhor Ulisses Se está mandando dinheiro Para ir com ela Com a minha família Com certeza que não Era para viajar Para dia 12 E não saí Sem saber quando Não está bem Sem previsão De dia Que não está em caminho Com o menino Na escola Se está perdendo o dia A minha trabalho Ainda começa hoje Não sei Que não está falando De trabalho Sem saber Que dia Que não está bem Nada Não sabe de nada Não está ali Dez ou oito horas E não está atendido Na porta Se não é que não sabe Me indica alguma coisa Se deixa alguém entrar Não sabe Quando está alguém Que está lá dentro Se aparecer um vazio Se deixa alguém entrar Se está bem Se não está falando Nada Nenhuma satisfação Nada Nada Já não sei O que é mais Que é como faz Mas eu estou ali Desde dia 12 Que nós viajamos Para o baba De três horas Para estar no aeroporto Mas eu estou bem De fogo Eu estou bem Lando até a CV no aeroporto Eu me pergunto Que o senhor Afram Mas tem Não novidade De voar Para Portugal Dia 12 Também Com a mala Para casa Mas depois Mas esta resolver Problemas Se as frases Algumas Mas esta chamando Esta avisando Mas nós Estamos na casa De alguém Mas temos Resolvendo O nosso passagem Para Dubá Ou para Dubá Para o hotel Que do crê Vamos estar Na casa De amiga Dia 10 Dia 12 Têm dinheiro Para durar Mas também Mas é pobre É isso que é por isso Sustentado Reclamam ainda Do atendimento Na agência E dizem Não ter Até agora Nenhuma informação Sobre a viagem Assim pedem Às entidades Responsáveis Pela companhia Uma solução urgente Nada Não resposta Nem previsão De quando Quem está lá Nem previsão Não tem a família A família está ligando Todo dia Então, então, então Será que não tem Que entrar 800 euros De dinheiro Para comprar Para bem Por quê? Nós temos Nosso país Cada vez Para pior Se nunca tem Possibilidade De ter avião Então não é nula E acabou ali Pena ter avião Para ter alguém Parado ali Tem alguém Para pegar o trabalho Que alguém Que chega lá Que quer correr E que Ministro O presidente De Cabo Verde Querer se responsabilizar Não tem Alguém no poder Esse catagero O que é que é estagero? O que é que é estagero? Nada O que é que é estagero? Tem um avião Tem um avião Tem um avião Tem um avião Portanto O que é razoável Nosso problema Como deve ser Porque nós É como um animal Nós somos humanos Como esse catamã Está na situação De alimentação Deve olhar para nós O que é que está Faz com nós Porque muita traga Pegava amanhã Não está consigo E tem que ter a resposta De trabalho Se o patrão Manda embora Que manda embora Se mandam E tem razão E quem é que é responsável Disso Não tem que saber Eu penso que eles Têm que resolver Isso como deve ser Porque as pessoas Todos Já perderam Alguns já perderam o trabalho Outros já perderam a escola Por causa do coisa E é muita É muita dificuldade Tem que se ver Não é preciso ter só um avião Esse país todo Para ter só um avião Ou dois aviões Tinha que ter mais De realçar Que a TACV Cancelou os voos Alegando uma avaria No Boeing 757 Em comunicado De imprensa A companhia aérea Avançou Que a procura De um avião Para afritamento Prossegue Assim como De um motor De substituição Equiparado Entretanto Sem sucesso Pelas dificuldades Do fim da época Alta Em todos os mercados Assim tendo em conta Estas dificuldades E a falta De perspetivas Para os próximos dias A TACV Disponibiliza Aos passageiros Que estão a iniciar As suas viagens O cancelamento E o reembolso integral Dos seus bilhetes Ulisses Correia Silva Desloca-se Aos Estados Unidos No próximo dia 18 de setembro Para representar Cabo Verde Na 72ª sessão Da Assembleia Geral Das Nações Unidas Para além De encontros Bilaterais Com os chefes Da delegação Dos países Da CDAO E da Cplp Segundo um comunicado O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva Participa na 72ª Assembleia Geral Das Nações Unidas Para além De realizar Encontros bilaterais Ao mais alto nível Com os chefes De delegação Dos países Da CDAO Cplp E ainda Com o secretário Geral Das Nações Unidas António Guterres O governo Acredita Que é possível Atribuir Às nossas relações Uma dimensão Mais diversificada O foco Agora Segundo a nossa fonte É na mobilização De competências E de influência Da diáspora A favor De Cabo Verde Na atração De investimentos Turismo Na exportação Para os Estados Unidos Ao abrigo Da iniciativa AGOA No conhecimento E tecnologia Bem como Na conclusão De uma aliança Estratégica De segurança Para reduzir As vulnerabilidades Do país Face ao crime Organizado E para reforçar A sua utilidade Na segurança Cooperativa Regional e global Protegendo A sua economia Sem discursar As tentativas De se ver eleito A um eventual Terceiro Compacto Do MCA Está em Cabo Verde Uma missão Do Banco Mundial Para avaliar Os setores De educação E projetos De inclusão Social Visando O seu financiamento Na sequência De um pedido Do ministro Das finanças Olavo Correia Este banco Esta missão Bissitorial De educação Inclusão Social Que se iniciou Esta segunda-feira E que se estende Até esta sexta-feira 15 Está no país Com o objetivo De dar continuidade Ao diálogo Sobre o setor Da educação Iniciar as conversações Sobre o setor Da proteção social Identificar áreas Preliminares Do foco De abrangência Dos dois projetos Educação Inclusão social Enquanto também Se potencia As sinergias Entre os projetos A missão Ainda serve Para discutir Questões De complementariedade E a colaboração Com outros potenciais Intervinientes Relevantes Nos dois setores A equipe é liderada Pletsof Nadeau Líder do programa Para o desenvolvimento Humano E é composta Por demais especialistas Tanto em educação Como em proteção social O Ministério das Finanças Assinou uma parceria Entre o Estado As instituições bancárias E a Associação Profissional Das Instituições De Microfinanças De Cabo Verde Com vista Ao desenvolvimento De economia local Fomentando ao emprego E rendimento Aos mais desfavorecidos Bem como Para os microempreendedores Foi assinada Esta quinta-feira Uma parceria Entre o Estado A Associação Profissional Das Instituições De Microfinanças De Cabo Verde Através De uma linha De crédito Com taxas De juros Bonificados Correspondente A 50% Do Estado Para refinanciamento Das instituições Das microfinanças Com vista Ao desenvolvimento Da economia local No total De 100 mil contos Vamos colocar Vamos colocar A disposição Das microfinanças 100 mil contos Para começar Mas nós estamos Abertos Para reforçar Esse valor Em função Do sucesso Que viemos Obter Com este produto O governo Vai bonificar 50% Da taxa De juros Portanto As microfinanças Vão receber Um crédito Com uma taxa Máxima 4,5% O representante Dos bancos Comerciais Diz que este Vai ampliar As capacidades De desenvolvimento Das instituições Das microfinanças Em promover As atividades Bem como O funcionamento De qualidade De carteiras Das instituições Das microfinanças O ponto De partida Deste protocolo Portanto É a resolução Do governo Portanto A resolução 97-2007 Que nos transmite Algumas mensagens A primeira mensagem Tem a ver Com a formalização Com a formalidade Portanto As IMFs Precisam Fazer A devida Formalização Através Da credenciação Junto das Associações Profissionais De microfinanças Para o representante Da Associação Profissional Das instituições De microfinanças De Cabo Verde Jacinto Santos As microempresas Enfrentam Alguns constrangimentos E com a assinatura Deste protocolo Há um alargamento Do negócio Com dimensão social Promovendo O desenvolvimento Económico local Sublinha-se Que as atividades De microfinanças Integram os objetivos Do Ministério Das Finanças Quanto ao alargamento Do acesso Ao crédito Enquanto o mecanismo De expansão Na luta Contra a pobreza E crescimento Da economia O deputado Do PICV Clóvis Silva Considerou hoje Durante uma conferência Grave A situação Que a Ilha Brava E a população Enfrentam Devido a falta De ligação marítima De e para Brava Inclusive Referiu Que os esforços Têm sido feitos Mas não há memória De sua estabilidade Ou normalização Uma dificuldade De transporte De e para Brava Que tem deixado A Ilha Mais de uma semana Sem ligação Marítima Com graves consequências Para os operadores Econômicos E para a população Em geral Perante esta situação O deputado Do PICV Para Ilha Clóvis Silva Asegura o seguinte Problemas Que a Ilha Tem tido Ao longo Destes anos E que desde A independência De Cabo Verde Até hoje Não foi solucionada Esforços Têm sido feitos É verdade Mas não há memória De sua estabilização Ou normalização Mesmo em períodos Em que um navio Permanecia Na Brava O transporte Da Ilha E para Ilha Nunca foi regular E nem foi frequente Para Clóvis Silva Brava É a ilha Pior servida De Cabo Verde Em termos De transportes E a mais dependente De todas as outras ilhas Todavia Pelos vistos A população Bravense Enfrenta Outros problemas Uma ilha Com crescimento Demográfico Negativo Com cada vez Menos crescimento Económico Cada vez Menos crescimento Demográfico E a ilha Com menos ambição Deste arquipédio A ilha Que teve menos presença Dos seus governantes E seus políticos Na história Deste país A única ilha Que persiste Com este Nível elevado De isolamento Uma ilha Que obriga E repito Que seus cidadãos Que querem crescer Na vida A abandonem A cada dia Quer queira Quer não Para que possa Vencer na vida E isso causa Cada vez mais Casas desabitadas Cada vez menos Jovens E crianças Nas escolas E muito menos Ambição Na população Da Brava Segundo o deputado Do PAICV Em vez de solução Para tal Há apenas informações Que não há Uma data certa Para que o navio Cabo Verde Fast Ferry Chegue à Brava Tivemos informações Ontem De que não há Nenhuma data Para que o navio Da Cabo Verde Fast Ferry Chegue à Brava E isto é grave Num país Que tem a obrigação De repartir Os recursos Que tem Para todas as ilhas E mais do que isto Um país Que tem a obrigação De promover O desenvolvimento De todas as ilhas É de salientar Que essa questão Dos transportes Que teima Não se regularizar De acordo Com Clóvis Silva Não é de hoje E sempre foi reclamada Uma situação Que leva Este deputado A concluir Que nunca Se deveria Ter tirado O subsídio De isolamento Visto que a ilha Nunca se livrou De o mesmo Após o PICV Ter acusado O MPD Sobre o isolamento Da ilha Da Brava E falta de ligação Para a mesma O governo Do MPD Prometeu resolver O problema Ligado ao transporte Marítimo Para os brevenses Afirmando Que este caso De isolamento Da ilha Das Flores Está a decorrer Durante longos 15 anos Do mandato Do PICV No âmbito Da acusação Do PICV Ao MPD Sobre o isolamento Da ilha Da Brava O partido Ventuinha Respondeu hoje Através Do seu deputado Carlos Monteiro Afirmando Que o MPD Não entende A atitude Do PICV Como provocador De manifestações No entanto Referiu Que o caso De isolamento Da ilha Está a decorrer Desde os 15 anos De mandatos Dos Tambarinas O MPD Congratula-se Pelo facto De decorridos 15 anos De silêncio total Relativo a manifestações Durante os mandatos Do PICV Hoje Com o governo Do MPD Os cidadãos Sentem livres E manifestam A sua liberdade É sinal De relevitação Da liberdade E da democracia Porém O que o MPD Não entende É a atitude Do PICV Como instigador De manifestações Instigador De manifestações Relativas A matérias Onde o seu governo Teve grandes responsabilidades Como é o caso Do isolamento Da ilha Durante os longos 15 anos De governação O relacionamento Hostil Com as câmaras Municipais E a falta De prioridade No desenvolvimento Local E regional Monteiro pediu Desculpas Aos bravenses Realçando Que o PICV Nunca teve Nenhum interesse Para com o povo Da Brava Ainda avançou Que hoje Dão maior atenção E disponibilizam Mais recursos A Ilha das Floras O MPD O partido Que suporta o governo Pede desculpas Pelos transtornos Causados Aos bravenses E é de relançar Que esta é uma postura Uma atitude Que o PICV E o seu governo Nunca tiveram Para com os bravenses Ou para com os cabo-verdeanos Contrariamente Ao governo anterior Hoje Há maior atenção A Ilha Brava Há mais recursos Disponibilizados Como é o caso Da discriminação Positiva Inscrita no Orçamento Do Estado Como é o caso Dos 56 mil contos Do fundo do turismo Dos 33 mil contos Do fundo do ambiente Destinados A investimentos Na ilha Bem como Os 100 mil contos Para a requalificação Urbana De Nova Sintra Programados Para o período 2017-2021 Para resolver Os problemas Da Ilha da Brava O deputado Vintoinha Informou Que o seu partido Já tem Um conjunto De medidas Para solucionar Os problemas Da ilha Mas também De Cabo Verde Que estará fixado No Orçamento De Estado 2018 No Orçamento De Estado De 2018 O MPD Está a pensar Já para 2018 Concessionar As linhas Marítimas De Cabo Verde Não é só Para Brava Vai ser Uma solução Estruturante Não só Para Brava Mas para toda A ilha De Cabo Verde E abrir Contratos De construção Ou não Havendo investimentos Para quem Esteja interessado O MPD Irá fazer investimentos Do próprio governo Do próprio Estado De Cabo Verde Para que Haja solução Estruturante Mas atenção Que estes investimentos Serão sempre transitórios Porque o MPD Não preconiza O desenvolvimento De Cabo Verde Com investimento Com empresas estatais E o MPD Preconiza Investimentos Sempre No domínio Privado A ilha da Brava Sente-se isolada E esquecida Pelos partidos Cabo Verdeanos Tendo falta De transportes Marítimos Para fazer Ligação Com as outras Ilhas Sabe-se que amanhã Os bravenses Vão manifestar Na ilha A sua indignação Pelo isolamento Da mesma A seleção Nacional Ocupa Ocupa A posição 67 Técnica Do Congo Nigéria Camarões Burkina Faso Elias De Rosa Silva O Ministério da Cultura E das Indústrias Criativas Anunciou que o logótipo Abraço de Saudade É o vencedor De concurso Da criação Do logótipo Candidatura Da Morna Património Material Da Humanidade A comissão De jurados Nomeou o logótipo Vencedor Por ter Muita aplicabilidade Por ser tradicional Por ser tradicional Artístico E representar O conceito De africanidade Na sua página Do Facebook O Ministério Da Cultura E das Indústrias Criativas Afirmou ter recebido 34 propostas De que a comissão De juros Deliberou Sobre o projeto Da empresa Oficina De Utopias Que contou Com a coautoria De Ângelo Lopes E Gilard Reis A comissão De jurados Nomeou o logótipo Vencedor Por ter Muita aplicabilidade Por ser tradicional Artístico E representar O conceito Da africanidade Diz a mesma fonte Recorde-se Que este concurso Deu o que falar No ano passado Quando se comunicou Poucas horas Depois De anunciado Vencedor No Dia Nacional Da Cultura E das Comunidades Que o logótipo Terá sido Plagiado De um arquivo digital Acompanhe agora Voa Com os principais Manchetes de África O Sudão do Sul Milhares de famílias Que deixaram a região De Bar Al-Gazal Devido à luta Entre o governo E forças da oposição Continuam a depender De ajuda humanitária Para sobreviver A Cânia Polícia Em Kisumo Dispara Gás da Camigênio E balas de racha Para dispersar Um grupo De jovens Que entraram No hotel E espancaram Mulheres Que participavam No encontro eleitoral África do Sul O Supremo Tribunal Começou a ouvir Apelo contra a decisão Anterior De retomar Cerca de 800 As acusações De corrupção Quanto ao presidente Suma Que tinham sido Retiradas A Nigéria Ministro Dos Assuntos Das Mulheres E Desenvolvimento Social Realiza evento Para 106 Raparigas Que foram libertadas Depois do Boko Haram Asterra Reptada Em 2014 Níger Chefe De Missão Humanitária Das Nações Unidas Mark Lowcock Visita civis Deslocados No centro De Maganga